Olá, bom dia pra você. O Boletim Tempo, manhã desta quinta-feira, já começou. Nós começamos essa edição falando de violência. Em menos de 24 horas, seis assassinatos foram registrados aqui na capital. Agora, pela manhã, um jovem de 23 anos foi morto a facadas e teve a faca cravada no peito. Juscelio Paiva está acompanhando este caso e traz as informações. Bom dia, Juscelio. Bom dia, Priscila. O crime aconteceu na frente daquela residência aqui no Monte das Oliveiras, na zona norte de Manaus. A vítima, Luan Pereira Bastos, que tinha 23 anos. Ele foi encontrado com uma faca cravada no peito e também estava com perfurações nos braços, segundo informações da Polícia Civil. Policiais militares informaram que mais cedo, o Luan e um comparsa que conseguiu fugir teriam tentado roubar a casa de um outro homem aqui mesmo nesta rua. E, inclusive, eles desferiram um golpe de faca no pescoço da vítima que reagiu, conseguiu tomar a faca do Luan e depois esfaqueá-lo. O homem, que foi identificado como Ivo, ele seguiu, segundo os moradores aqui da área para o SPA da Galileia. Olha, Priscila, esse não foi o único assassinato ocorrido nas últimas 24 horas em Manaus, não. Pelo menos mais cinco mortes foram registradas pela Polícia Civil. Em um dos casos, um homem ainda não identificado, ele foi encontrado enrolado em uma rede lá no ramal do Poraquequara, na zona leste aqui da capital. Eu volto com você aí no estúdio. Uma dessas mortes foi na Compensa, zona oeste. Um homem foi executado nesta madrugada. Fred Rocha tem mais detalhes. Pedro Antônio Nascimento Júnior, o vulgo musso, de 24 anos, foi executado com quatro tiros, um na nuca e três nas costas, aqui na frente da casa da tia dele, na Compensa. Ainda não há informações sobre os suspeitos. Segundo a família, há pouco tempo, Pedro Antônio estava usando uma tornozeleira eletrônica. Ele respondia em liberdade pelo crime de homicídio. Com a vítima, a polícia encontrou um revólver calibre .38 com três munições intactas. O caso é investigado. Fred Rocha para o Boletim Tempo. E agora o futebol. Ontem, no jogo de volta pela Copa Verde, o Manaus empatou por um a um com o Remo em Belém do Pará. O time amazonense podia perder por até um gol de diferença, porque ele venceu a primeira partida aqui em Manaus por 2 a 0. Agora, a equipe pega nas quartas de final o vencedor do confronto entre São Raimundo de Roraima e Rio Branco do Acre. E nessa quarta-feira começou a campanha da Igreja Católica, a campanha da fraternidade, a cerimônia de abertura foi na Praça da Matriz, no centro da capital. Meninas da Casa de Apoio Mamãe Margarida disseram não à violência com música. E com dança, a realidade retratada por elas é tão dura que emocionou. Quem parou para assistir não conseguiu conter as lágrimas. O grito de basta foi dado na abertura da campanha da fraternidade, organizada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e realizada em todo o país. Todos os anos, ela propõe reflexões e, dessa vez, quer unir todos em uma corrente pela paz. O auge da campanha acontece durante a quaresma, que começou hoje, quarta-feira de cinzas, e só termina no domingo de Páscoa. Mas as reflexões continuam. A corrente chama que é tempo de reflexão, de profundidade. O conteúdo é o tema da campanha da fraternidade, superar a violência. Mas a campanha é muito abrangente, envolve as famílias, a comunidade, a sociedade, vai pelo ano todo. Todos os anos, mais de 30 mil jovens com idade entre 15 e 29 anos são assassinados no país. Por isso, a participação deles na corrente pela paz é importante. Cada um de nós, em casa, nas relações pessoais, nas nossas famílias, na comunidade, no trabalho, na escola, a gente vai construindo essa cultura de paz, de boa convivência. Quem foi a abertura da campanha da fraternidade, Praça da Matriz, levou flores brancas e pediu pelo fim da violência. O jovem sofre violência e inúmeros tipos de violência também, não só verbal como física. A abertura da campanha ainda teve uma celebração eucarística. Ela foi dada pelo arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriano. E ontem à noite teve também a tradicional missa de cinzas na Igreja da Matriz. A celebração marcou o início da quaresma. Orações e demonstrações de fé pelo início da quaresma são os 40 dias que antecedem o domingo de Páscoa. É um período espiritual de grande importância para os fiéis católicos. Muitos querem mudança espiritual. Pensar no irmão, né? Fazer o bem, dar menos um bom dia para cada um, né? Que tem pessoas que não olham para esse lado, né? Só para a frente. Então, eu acho que esses 40 dias a gente tem que refletir muito, muito nisso. Na acolhida, né? Nesta quarta-feira, na Igreja Matriz, a tradicional missa de cinzas reuniu muitos fiéis e foi presidida pelo arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani. Cinza é o significado da penitência também. O povo pôs cinza na cabeça. Dizia até que tomava cinza, o povo do Antigo Testamento. Então, cinza é o significado de penitência. O caminho que eu as mal é a penitência, é conversão. Conversão para ter vida nova. As cinzas utilizadas na celebração vêm da queima dos ramos abençoados no Domingo de Ramos do ano anterior. Elas são misturadas à água benta e, de acordo com a tradição, o celebrante utiliza essas cinzas úmidas para sinalizar uma cruz na testa de cada fiel, proferindo a frase Lembra-te que és pó e que ao pó voltarás. Ou, convertei-vos e crede no Evangelho. Um ato de simbolismo na nossa igreja que a gente tem, que a gente recebe todos os anos, né? A cinza da bênção, da unção divina de Deus, né? Então, a gente fica agradecida por este momento, né? Por a gente estar com saúde. Olha, essa edição já está terminando, mas daqui a pouco tem mais informação para você que acompanha a TV em Tempo. E é no programa agora, quem vai contar para a gente é a Márcia Lasmar. Bom dia, Márcia. Quais são os destaques de hoje? Bom dia, Priscila. Um ótimo dia para você que está aí do outro lado acompanhando aqui o nosso Boletim em Tempo, né? Além dos homicídios, viu, Priscila, que você já noticiou aí no Boletim, a gente vai ter mais destaque de polícia aqui no nosso programa. Um homem foi baleado e morto por um vigilante na Secretaria da Região Metropolitana de Manaus ao tentar assaltá-lo. Outros suspeitos conseguiram fugir. É mais um destaque, infelizmente, daqueles homicídios que você começou o Boletim e acabou noticiando. Nós também vamos trazer notícias de Manacapuru. Um homem é preso com drogas no centro do município depois de uma abordagem policial. Ele estava com mais outros dois, mas parece que os outros dois não tinham muito envolvimento com isso, não. A droga estava com ele só, dentro dos bolsos. A gente também vai trazer destaque de Parintins. Cinco suspeitos do esquartejamento do Gilson dos Santos, um homem que foi encontrado esquartejado no último domingo e é um dos líderes de facções criminosas envolvidos com o tráfico de drogas, de alta periculosidade e acabou sendo assassinado no último domingo. O Tadeu de Souza vai trazer para a gente esses destaques da prisão dos suspeitos da morte dele. A gente também tem denúncia da comunidade hoje. Os moradores do Rio Piorini reclamam da falta de infraestrutura. E olha, não é a primeira vez que a gente traz destaque e reclamação lá da comunidade do Rio Piorini. Tem mais de um ano. Só essa denúncia que eles estão trazendo agora tem mais de um ano. Lá tem buraco, lama, mato, tudo isso tomando conta das vias. Hoje no programa da comunidade não tem só notícia triste, ainda bem. Também tem o nosso quadro agora, Tô Chique, com o Jean Carlos, que ainda fala de carnaval. A gente sabe que acabou aí a época de carnaval, mas ainda tem muita banda nos fins de semana seguintes, nos fins de semana que estão vindo. Tem banda até março e a gente ainda vai continuar falando só hoje de carnaval e dessas fantasias que circularam pela cidade aí nesse período de carnaval. No mais, você manda seus vídeos e fotos para o nosso WhatsApp 99421-7147. Tudo isso e muito mais é daqui a pouquinho, às 10h50. Priscila. Obrigada, Márcia, pela participação. Essa edição do Boletim Tempo amanhã termina aqui. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá.